Nesta aula aprenderemos a usar o comando Base Flanch, TAP, localizado na barra de ferramentas Sheet Metal, a qual fica desabilitada por padrão. Para habilitá-la, pressionamos o botão direito do mouse sobre qualquer uma dessas abas e escolhemos a opção Sheet Metal. Podemos customizar esta barra de ferramentas, incluindo ou removendo os recursos desejados. Para isso, clicamos nesta seta e vamos em Customizar, alteramos para comandos e escolhemos a categoria de chapas metálicas. Neste caso, vamos adicionar o recurso mostrado no primeiro grupo e o recurso de espelhamento. Para adicionar, basta arrastar e soltar. No decorrer do curso, ensinaremos a usar e aplicar cada recurso desta barra de ferramentas. Vamos iniciar pelo recurso básico, que é similar ao comando Destrução de Sólidos. Ao clicarmos neste primeiro recurso, é solicitada a seleção de um plano para iniciar um esboço. Então, selecionamos o plano frontal e vamos criar dois perfis. Desenhamos, então, dois perfis, um fechado e outro aberto. Lembrando que splints em perfis abertos não são aceitos. Utilize a tecla D e confirme o esboço. Note que uma mensagem é mostrada impossibilitando a criação do recurso devido aos dois perfis estarem separados e no mesmo esboço. Portanto, devemos criar um perfil em cada esboço. Agora, ativamos o recurso e, então, aplicamos de forma padrão, sem alterar nada nesses dois esboços. Veja a diferença. No perfil aberto, a chapa foi criada como se fosse uma folha fina. Já no perfil fechado, foi criada uma placa plana. Excluímos os recursos e ativamos o comando novamente para analisarmos as propriedades desse recurso. Observe, na Property Manager, deste recurso algumas opções que podem ser alteradas. Na direção 1, vemos as condições finais similares à de outros recursos. Deixamos como cego e alteramos a distância para 40 milímetros. Podemos adicionar uma segunda direção, mas, neste caso, deixamos desabilitada essa opção. A opção de tabela veremos na próxima aula. Em parâmetros, podemos alterar a espessura e o raio da chapa. Podemos também inverter a direção da espessura. Em Bend Allowance é onde definimos a margem ou tolerância de dobra da chapa. É possível escolher uma dessas opções. A opção Fator K é usada para calcular o raio que representa o local médio da chapa metálica, medindo a partir do interior, com relação à espessura da chapa. Ou seja, se deixamos o valor em 0,5, a linha média ficará exatamente ao centro da espessura. Se você preferir inserir um valor baseado em algum dado ou cálculo que já tenha feito, você pode clicar na opção Bend Allowance ou Bend Deduction. A escolha dessas opções vai depender da experiência que você tenha com fabricação de chapas. Caso não tenha essa informação, é aconselhado deixar no padrão. A opção de Alívio Automático ou Auto Relief será estudada adiante. Além de criarmos uma base com esse recurso, podemos criar abas de fixação. Confirmamos. Ativamos novamente o recurso, selecionamos essa face e desenhamos o perfil de uma aba. Veja. Confirmamos o esboço e note que, automaticamente, a opção de mesclar resultados está habilitada. Caso o esboço fosse aberto, o recurso não criaria essa aba. Confirmamos o comando e observe que foi criado um recurso com outro símbolo de identificação, identificando visualmente que foi criada uma aba. Editamos a feature e desmarcamos esta opção. Veja que agora o ícone voltou ao seu padrão e assim foram criados dois corpos, conforme esta pasta nos mostra. Nesta aula aprendemos a utilizar o recurso Base Flange Tab, que possui duas aplicações diferentes, para criar flanges e abas usadas para fixação da chapa. Desmarcamos. Desmarcamos. Abertura